Dois homens e uma mulher foram presos agora à tarde, agora mesmo, na região da Santa Maria da Codipe, Zona Norte de Terezina. Um dos presos é apontado como responsável por fornecer armas e munições para uma facção criminosa. Nessa ação, a polícia prendeu droga, dinheiro, arma, munição e a bandidagem está apavorada. Ana Paula Barreira, onde tem bandido a polícia chega, né Ana Paula? O alvo da operação, uma mulher, integrante de uma facção criminosa da região norte de Terezina. A operação da Enarque 52 teve como objetivo cumprir 12 mandados de busca na região. Além da mulher, dois homens também foram presos durante a operação. Um deles foi apontado como responsável por fornecer armas e munições para a facção criminosa, na qual fazem parte, na intenção de executar desafetos. Foram 12 mandados de busca, mais especificamente na região da Santa Maria, em resposta a alguns atos criminosos que se acentuaram nos últimos dias lá. Munição, muita munição, tanto de 38 como de ponto 40. O indivíduo preso com elas, pelas nossas investigações, era um dos fornecedores de munições e armas para que alguns dos homicídios ocorridos tenham acontecido. Foram apreendidas munições, dinheiro, balanças de precisão, cocaína, crack e maconha, além de câmeras de segurança que eram utilizadas para monitorar a presença da polícia no local. Tinha algumas câmeras, sempre dificulta a entrada, mas foi possível fazer e realizar a prisão. Conseguiu-se prender três meliantes, que vendiam droga, que vendiam munição. Repito, dinheiro trocado, balanças de precisão e aquelas drogas mais comuns, cocaína, crack e maconha. Uma mulher foi um dos alvos da minha equipe, uma certa dificuldade para entrar, ainda tentou esconder a droga, mas rapidamente foi contida e o flagrante vai poder ser feito graças à celeridade da diligência. Trio criminoso segue a disposição da justiça e o material apreendido encaminhado para a sede do Nenar.